Uma moça morreu ao cair de uma motocicleta no sítio Salgadinho, fica na área rural, lá da cidade de Correntes. Camila de Souza Andrade tinha apenas 24 anos de idade. Eu tô aqui com o seu Cícero, que é o pai da vítima. Seu Cícero, como foi que tudo aconteceu? Um dia a gente tava na feira, ela desmaiou lá da feira. Era o quê? Ela era epilética, era? Não, ela é assim, ela é normal. Só que ela tinha uma crise de desmaiar, de ficar rindo, de ficar chorando muito assim. Ela sempre tinha essa crise. Aí eu também não sei dizer que se foi isso que aconteceu, entendeu? Mas algum médico chegou a diagnosticar? Que problema era isso que ela tinha? Ela tava fazendo tratamento. Ela tava fazendo tratamento. Agora eu não sei explicar, assim, eu sei que era um tratamento que ela fazia toda quarta-feira, toda quinta-feira. Aí eu também não sei explicar o senhor. Ela tava indo pra onde naquele momento? Não, quando eu saí de casa, eu deixei ela lá em casa, na minha casa. Aí quando eu saí de casa, fui pra Garanhuns. Aí quando eu saí de casa, fui pra Garanhuns. Quando eu tava em Garanhuns, aí chegou a notícia, dizendo que ela tinha sido um acidente. Mas ela tem o costume de trabalhar, ela trabalhava de cabeleireiro, entendeu? Aí ela foi, segundo umas pessoas falaram lá, que ela tinha dejeitado o cabelo de uma moça lá. Eu não tenho muita informação, a informação correta. Mas foi mais ou menos isso. Mas eu não sei dizer que foi assim, que foi o que aconteceu, entendeu? Tava de capacete? Tava, no capacete tava. Ela nunca saía de casa sem o capacete. Nunca saía de casa sem o capacete. Mas tava rápida, na moto? Não, ela é sossegada, ela. Ela é sossegada muito, ela. Ela é sossegada, ela não gostava de correr muito, não. O senhor, inclusive, eu soube que tava em Garanhuns, quando ligaram pro senhor? Foi, eu tava em Garanhuns, aí eu ia almoçar e com pouco chegou a notícia lá, né? Aí o senhor já soube da morte dela? Não, demorou ali uns 20 minutos pra poder as pessoas dizerem aí que ela tinha falecido. Mas aí rapidamente o senhor foi lá pra correntes? Fui, fui, eu fui o máximo que pude pra chegar lá. Mas infelizmente eu cheguei lá, não tava mais convida, não. Tá esperando aqui, né, o laudo aqui no IML, né, que o corpo dela foi encaminhado aqui pro IML de Caruaru. E o senhor tá no aguardo da liberação do corpo dela, né, que também a entrega do laudo, né, pra saber a causa da morte. Se nesse primeiro momento vai dar pra saber, né? Sim, senhor, isso mesmo. Solteira? É, solteira, ela é solteira. O senhor tem quantos filhos ao todo? Eu tenho dois, ela e outra. A pena, né, gente, isso que aconteceu. A Camila de Sousa Andrade, apenas 24 anos de idade, que morreu neste acidente que aconteceu lá no sítio Salgadinho, zona rural de correntes, e que o seu Cícero, como ele mesmo informou, não se sabe ao certo se ela morreu do acidente ou se morreu vítima de um mal súbito. Mas aí vamos aguardar o que a perícia irá apresentar, né, o laudo irá apresentar justamente pra determinar a causa da morte da moça. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.